Quando encontro o seu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Faça sonhar e pensar que você Basta de mim como eu de você Mas a emoção quando se desfaz Dá no coração de quem sonhou, sonhou demais A seu pura se prender O que diz em seus olhos O que diz em seus olhos? 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 O que diz em seus olhos?